Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Romanos 5, versículos 1 e 2 Paz, graça e glória são os frutos da justificação. Quanto ao passado, temos paz com Deus. Quanto ao presente, temos acesso à graça. Quanto ao futuro, temos esperança da glória. A doutrina da justificação é o coração da Bíblia. A espinha dorsal do Evangelho é a essência do cristianismo. Com essa doutrina, a igreja se mantém de pé. E sem ela, a igreja cai. Só existem duas religiões no mundo. A criada pelo homem e a revelada por Deus. A criada pelo homem ensina a salvação pelas obras. A revelada por Deus ensina a salvação pela graça mediante a fé. As religiões humanas constroem torres para atingir o céu. Na religião revelada, Deus desce até. E por meio de seu filho, justifica os pecadores que creem. Por causa do sacrifício perfeito e cabal de Jesus, Deus nos declara quites com as exigências da sua lei e com as demandas da sua justiça. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus. Por isso temos paz com Deus. Temos livre acesso a Deus, porque Cristo é o nosso mediador. Agora podemos entrar na sala do trono e desfrutar de plena comunhão com o rei. Agora não caminhamos para um entardecer sombrio, mas marchamos para a manhã radiosa da ressurreição. Nosso último endereço não será um túmulo gelado, mas a glória eterna. Oh, que bendita salvação! Olhamos para trás e sentimos paz. Olhamos para o agora e experimentamos a graça. Olhamos para o futuro e enxergamos a glória. Olhamos para o futuro e enxergamos a glória.